Vamos conversar, fazer aquele esquema, porque tem abertura E aí, tamo junto Nova York Senhor Frogas Quebrar tudo, tudo nosso, tamo junto Ai, só na mão, galera E o Afaita, o Valporca Põe o presente aí, gente Aí, ó O presente de Natal Maravilhoso, presente de Natal Ano novo Tem prova aqui, ó BRASIL 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 stacked Pedimos como P�essar Hora é que meu取ra O máximo a soz, truque aqui Então te admiro Um sol tava ali O cruze tava alto pra gente curtir As madras colliche charam que eu percebi Eu percebi Que tava me querendo Só questão de tempo Isso aqui é luxo, isso aqui é luxo